Olá pessoal, todos aí que acompanham o News Rondônia, estamos voltando com mais um Boletim Esportivo, o primeiro do ano de 2019, para falar que do dia 2 de fevereiro começa o Campeonato Estadual Rondoniense 2019. Campeonato que tem 10 equipes, dividido em duas chaves. Na chave A, Real Ariquemes, atual bicampeão, o Gênesis, Porto Velho Esporte Clube, que faz sua estreia também, mais o time da capital estreando no Campeonato Rondoniense, a equipe do Rondoniense e também a equipe do Guajará. No grupo B temos Barcelona, Vilenense, União Cacoalense, Guaporé de Rolim de Moura, que faz sua estreia no Campeonato Estadual e também a equipe do Giparaná. Então, nesse grupo A aí teremos o maior confronto do futebol rondoniense de todos os tempos, segundo a maioria dos cronistas esportivos, que é União Cacoalense e Giparaná. União voltando aí a disputar o Campeonato Estadual após vários anos parado. Desta forma está dividido os dois grupos do Campeonato Estadual, cada grupo com cinco, compondo dez equipes, classificando as duas primeiras para as semifinais naquele tradicional cruzamento olímpico. A novidade da semana é o goleiro Dida. O goleiro Dida que é tetracampeão estadual seguido. Foi 2015 com o Gênesis, 2016 com o Rondoniense, 2017 e 2018 com a equipe do Real Arquemes. Estava treinando no Real Arquemes, fazendo a pré-temporada e todos os preparativos para jogar a Copa do Brasil, Campeonato Estadual e Série D. Segunda-feira, todo mundo foi surpreendido aí com a rescisão de contrato. Ambas as partes chegaram a um acordo e o goleiro Dida não faz mais parte da equipe do Real Arquemes. A gente vai ver no decorrer da semana o desfecho dessa história e ver aonde o Dida vai jogar a temporada de 2019. Daqui a mais uns dias estamos de volta com outras informações.